Ah, que saudades tenho eu da minha linda terra Já não sigo mais esse mundo Porque meu Jesus me escolheu Meus caminhos são respeitos Mais uma promessa ele me deu Tens um águia no céu Com curte e oito e cristal Eu almeço neste dia Com Jesus me encontrar Tens um águia no céu Com curte e oito e cristal Eu almeço neste dia Com ver como se encontrar Tens um águia no céu Com curte e oito e cristal Ah, que saudades tenho eu da minha linda terra Já não sigo mais esse mundo Porque meu Jesus me escolheu Meus caminhos são estreitos Mais uma promessa ele me deu Tens um águia no céu Com curte e oito e cristal Eu almeço neste dia Com Jesus me encontrar Tens um águia no céu Com curte e oito e cristal Eu almeço neste dia Com Jesus me encontrar Com Jesus me encontrar